Música Saudações, começa agora o programa Hora do Debate aqui na Strong Life Eu sou Teofilosofo e Mestre José Maçã, autor das obras A Mente e Deus, o Encyclopédio, o Conhecimento e o Mar Da Sabedoria Podem seguir a minha página do Facebook Que é Teofilosofo, José Maçã, onde podemos conversar Em torno de vários assuntos Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa Através da DSTV, canal 717 GoTV, canal 92, TV Cabo Canal 12, a todos que acompanham o nosso programa Ao vivo, através da nossa página Do Facebook, que é Strong Life Onde podem participar no nosso debate Deixando os vossos comentários Relativamente ao tema que nós iremos Debater Hoje nós temos convidados especiais Temos Cheque Nour Também temos o irmão Filipe, que vão nos ajudar a debater Em torno Da poligamia Onde iremos Trazer aquilo que o Alcorão Nos ensina E também Iremos trazer aquilo que a Bíblia Nos ensina Para já Irei saudar os meus convidados especiais Começando com Cheque Nour Cheque Saudações Seja bem-vindo ao programa Hora do Debate Saudações para todos aqueles que nos acompanham E para os nossos irmãos Músulmanos Dizer Assalamu alaikum Wa rahmatullahi wa barakatuh Que esse debate Traga algum benefício E algum ensinamento Naquilo que tem a ver Com a análise das escrituras E que tudo ocorra Em conformidade Aquilo que for prescrito Por Deus E muito obrigado Obrigado Cheque Nour Temos outro convidado Que é o irmão Filipe Irmão Saudações Seja bem-vindo ao programa Hora do Debate Saudações cristãs A todos os irmãos Em Cristo E também A comunidade Músulmana E Estejam atentos Intercedam Por todo o povo Neste caso Para que A mensagem Que está difundida Possa ter espaço No coração De cada um dos irmãos Obrigado Irmão Filipe Obrigado a todos Que acompanham O nosso programa Através da nossa página Do Facebook Já temos Várias mensagens Na nossa página Do Facebook Temos aqui A mensagem Do cooperador Irakiza Nelson Que diz A paz Esteja convosco Temos aqui Uma outra mensagem Da Sharon Que diz Ligada Temos uma outra mensagem Do Erflin Maçã Que diz Boa tarde Primo Obrigado a todos Que acompanham O nosso programa Através da nossa página Do Facebook Partilha O nosso programa De hoje Também podem Colocar os Vossos comentários Relativamente Ao tema De hoje Cheque Irmão Filipe Podemos avançar Para o nosso tema Central Ou prepararam Alguns pontos Prévios Cheque Preparou um assunto Antes de avançarmos Para o nosso tema Central Não Do princípio Era mesmo Para falar Do tema E o objetivo Central Para estarmos Aqui É realmente Para mostrarmos Que Em termos Da convivência Em Moçambique Estamos de parabéns E Moçambique É um país Exemplo Que conflitos Religiosos Conflitos Que tem a ver Com Vamos lá Que derivam De assuntos Que tem a ver Com a religião Em Moçambique Não tem muita Relevância Porque a convivência Seja entre os cristãos Em Moçambique Tal como entre os Muçulmanos É uma convivência Pacífica Outras palavras É uma convivência Muito boa É boa Ainda não temos Aqui Isso é um Um exemplo De boa convivência A nível do mundo Porque Quer dizer As famílias Moçambicanas São assim Numa família Pode encontrar Um irmão cristão Outro irmão Muçulmano Ou tem tio Muçulmano Ou tem tio cristão Ou tem um tio E a convivência Sempre é saudável Naquilo que tem a ver Cada um respeita A religião Do outro A crença Do outro Então aqui A princípio Para além do debate Todo É para mostrar Que através Da boa convivência Podemos conversar E nos entendermos Muito obrigado 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 Do Sheik Nur Irmão Não sei se é um ponto Gostaria de tocar E também Há comentários Nos bastidores Que depois do programa Que o irmão Participou aqui Na Strong Life Recebeu muitas Ligações É verdade Até o dia de hoje Neste caso Venho recebendo Ligações Mensais As pessoas A me parabenizar Certos Convintes Para as pessoas Aprenderem mais Da palavra de Deus As pessoas Têm parabenizado Não vou Encher muitas palavras Estou a gostar De como as pessoas Estão a interagir Comigo Neste caso Estão a parabenizar Por eu ter falado A verdade Diante do Coran de Irmagocha Então Deus vos abençoe Todos aí E Sigam em frente Em Cristo Obrigado Irmão Felipe Obrigado Sheik Iremos Centrar As nossas Atenções No nosso tema Central De hoje Que é A poligamia Onde iremos Trazer A perspectiva Do Alcorão Também iremos Trazer A perspectiva Da Bíblia Sagrada Começo com Sheik Sheik Com uma pergunta Prévio O que é Islamismo O que que O islamismo Advoga Ou diz Em torno Da poligamia Em primeiro lugar Dizer que o islamismo Em termos Assim Do nome A palavra Deriva Daquilo que se chama Islam Islam O termo Muçulmano Muçulmano São palavras Que nós Encontramos Na língua Portuguesa E em termos Na língua Original Chama-se Islam Islam Significa Submissão Submissão A vontade De Deus Islamicamente Falando Esta mensagem Não é nova Do islam É uma mensagem Que corabora As mensagens Dos outros Enviados De Deus Então Nós Muçulmanos Acreditamos Que a mensagem Do islam Ela já Vem Sendo Proferida Desde os primeiros Enviados De Deus Até o último Simplesmente O que foi Foi Cada povo Teve sua lei Cada povo Teve seu enviado Mas Não existe De extinção Do Deus O que significa Não existem Três deuses Não existem Quatro deuses Não existem Cinco É o único Deus E é a única Mensagem A mensagem É a única Desde Adão Que desde que tivemos O Adão Na terra E essa mensagem Foi passada De geração A geração Dando continuidade 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 Só citando Algum Algum Versículo Por exemplo O sagrado Alcorão Diz assim Am kumtum shuhadah E de hadara Yaquba Al maut Por acaso Estavas presente Quando Jacó Esteve prestes A falecer A morrer Quando ele disse Para os seus filhos O que adorarás Depois de mim O que significa Os seus filhos Responderam Adoraremos Teu Deus Deus único Deus dos teus pais Isaac Abraão Nós A eles Nos submetemos O que significa Submissão Significa Islam Significa Submissão Não a vontade De Deus Então a partir Dos primeiros homens A mensagem Sempre foi Única Não foi Mensagem Assim Vamos lá Musulmano Tem um Deus Diferente Por exemplo De Jacó Musulmano Tem um Deus Diferente Por exemplo Jesus Tem um Deus Diferente Por exemplo De Muhammad Muhammad Tem um Deus Diferente Por exemplo De Abraão Não Todas Quem desmenta A mensagem De Jesus Por exemplo Dentro do Islam Desmenta A própria Mensagem De Muhammad Por exemplo Quem desmenta A mensagem De Abraão Desmenta A mensagem De todos Porque a mensagem É única O muçulmano Acredita em Jesus O muçulmano Acredita em todos Os enviados De Deus Nós muçulmanos Compartilhamos Vamos falando Assim Com os cristãos Por exemplo As mesmas pessoas As mesmas figuras Bíblicas Nesse caso Só que a diferença É o tratamento O tratamento De Noé Na Bíblia É diferente Do tratamento De Noé No Alcorão O tratamento De Ló Na Bíblia É diferente Do tratamento De Ló No Sagrado Alcorão O tratamento De Abraão Por exemplo No Sagrado Alcorão É diferente Do tratamento De Abraão Na Bíblia O que significa Alguns momentos Nós Encontramos Situações Que não nos Falando da mesma coisa Aqui a diferença Só está No tratamento Do enviado Exatamente Por exemplo Para Jesus Olhando para Jesus Colocando como Filho de Deus A si mesmo Colocando o mesmo Ele como Deus A si mesmo Colocando ele Como Vamos lá Ele é Deus Ele é filho de Deus Ele é tudo Nós não Ele é enviado De Deus Tal como Os outros Enviados De Deus Ok Tal como este Tal como aquele Deus é um Não tem dois Não tem três Não tem quatro Ok Nenhum Deus Se transforma em filho Quer dizer O termo dizer filho No sagrado Alcorão Já é uma Grande insulto Por exemplo Dizer filho de Deus Em termos de Colocando isso Como filho de Deus Se Deus tem filho A tendência É você colocar A figura de Deus Como Quer dizer Pura Ok Livre de qualquer coisa Deus não tem Como aquilo que nós chamamos Não tem Qualidades humanas De ter filho Teu filho Herda tuas qualidades Teu filho Herda tuas qualidades O que significa Ele tem a orelha Como a sua Ele tem coisa Como o seu Aquela coisa Agora dizer Que é filho de Deus Pela mensagem Outra coisa Em termos de parábola Já muda Mas dizer Que é filho de Deus Gerado por Deus Ou é gerado Pelo Espírito Santo Ou é gerado Por Deus Aí fica complicado Nessas coisas Então com isso O islamismo Não concorda Com a trindade Com a divindade Não, não, não A trindade A trindade em si Sim A trindade em si Mesmo nos primeiros Nos primórdios Daquilo que era a mensagem A trindade nunca existiu Mesmo no tempo de Jesus A trindade nunca existiu Historicamente A trindade Se ela existisse Não começaria Desde Jesus Começaria desde Adão Desde Abrão É a mesma coisa Dizer que Quer dizer A lei que Jesus Por exemplo Respeitava E seguia A lei de Moisés Nunca lá Na lei de Moisés Vem três deuses Por exemplo O Espírito Santo O Jesus A trindade Foi uma coisa Que foi colocada Posteriormente Cheque Uma pergunta bem rápida Para passar para O apóstolo Qual é a religião Que nós devemos seguir A religião Que nós devemos seguir É aquela religião Se nós acreditarmos Em primeiro lugar Se colocarmos Essa pergunta Vamos supor Olhando para esse lado Da trindade Estamos a vir pela trindade Na lógica da trindade O que significa Dando exemplo curto Não longo Exemplo curto Jesus viveu E no tempo que ele Antes dele viver Vivia por exemplo Moisés Por exemplo E Jesus ordenava as pessoas A fazerem as coisas Em conformidade Da lei de Moisés Agora Se Jesus é Deus Institui alguma religião Se Jesus é Deus Institui alguma religião E qual é a religião Que Jesus instituiu Como Deus Antes dele Então não pode Por exemplo Mudando as palavras Nós devemos seguir O islamismo Ou cristianismo O que nós devemos seguir O que vocês devem seguir Primeiro Se eu te dizer Que siga o islam Assim você não está preparado Mas o que eu queria Te dizer Por exemplo Antes da pessoa Querer seguir Entre o islam Ou o cristianismo Que deve fazer Primeiro Procurar Saber Procurar a verdade Da bíblia Procurar a verdade Do al-corão Procurar a verdade Sobre Muhammad Procurar a verdade Sobre Jesus Aí ele encontrará Onde seguir Se eu lhe disser assim Siga islam Ele vai dizer Ele está a falar Porque ele é muçulmano Se eu dizer Siga cristianismo Vai dizer cristianismo Como Quem fundou o cristianismo Por exemplo Não foi Jesus Atenção O termo cristão O termo É um vocábulo grego Né Não é um vocábulo Por exemplo Em hebraico Diz-se Messias Messia Cristão É na Antioquia Por exemplo Onde se chama O cristianismo O termo cristão Não é vocábulo Vamos lá Dos judeus Os judeus Não tem o vocábulo cristão Quer dizer O vocábulo cristão É grego Então É uma coisa Que veio Uma denominação Que veio Posteriormente Obrigado Cheque Passo agora Para o irmão Felipe Irmão Em algum momento Cheque Trouxe aqui Aquilo que é O historial Do Do islamismo E Trouxe também A linhagem Do 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 Islamismo Acabou tocando Naquilo que Faz parte Do cristianismo Que é A divindade A trindade Onde encontramos Deus pai Filho E o Espírito santo E afirmou Que não existe A A A trindade E colocou Aqui Uma 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 provocação No ar Se a pessoa quiser seguir uma religião pura, genuína, deve descobrir a verdade dessa religião. E deu o exemplo da trindade. Como é que é possível um filho ser gerado por Deus? E colocou esse exemplo. Como é que olha para o cristianismo? Também pode trazer aqui o historial para passarmos para o ponto principal do nosso tema, que é a poligamia. Bom, em primeiro lugar, é de fazer perceber que o servo de Deus aqui não sabe falar bem a língua portuguesa na sua perfeição. Mas eu sei o que eu quero dizer a respeito do debate que estamos cá para falarmos a respeito desses assuntos. Espero que você compreenda o meu fio de pensamento, minha atitude nas minhas palavras. Não se baseie na minha falta de conhecimento na língua portuguesa. Foca-te naquilo que eu quero falar. Bom, a respeito da diferença das religiões, de qual seja a pura e qual seja a heresia neste caso. Olhando para a religião islâmica e o cristão neste caso, a religião cristã. Quando nós queremos olhar profeticamente sobre todos os patriarcas. Nós olhamos que na religião islâmica, na religião muçulmana, nenhum patriarca, nem o próprio criador da terra e os céus, deixando de falar de nome de Deus, ou nome de Yahoo, ou nome de qualquer nome neste caso. Olhando a situação de ser um criador do universo. Ele, quando o primeiro homem, o Adão e Eva, cometem uma irregularidade, pecam no jardim de Éden. A primeira coisa que ele mostrou a eles que necessitavam, que não eram aquelas roupas esfarapadas que eles foram procurar folhas de figueira. Ele matou um animal. E aquilo simbolizava o filho dele que viria. Apesar dos muçulmanos não concordarem que ele seja o filho de Deus. Aquilo simbolizava o Messias, o Jesus Cristo, que viria para tirar o pecado do corpo do ser humano, da alma do ser humano. Então, e na religião islâmica ou muçulmana, por mais que houvesse pecado de profeta Muhammad, ou qualquer profeta, ou esposa de profeta, na religião islâmica. Lendo o meu Arcorão aqui, não há nenhum animal em que foi morto que simbolizava a vinda de Muhammad, ou a vinda de um salvador na religião de muçulmanos, que poderia salvar os pecados da humanidade. Estou a falar a diferença que existe entre a verdadeira religião, que indica o verdadeiro mensageiro, ou o verdadeiro salvador. Na religião islâmica, o salvador e o profeta maior é Muhammad. Na religião cristã, ou na fé cristã, o salvador é Jesus Cristo. E a esse Jesus Cristo, desde Gênesis, no primeiro pecado do ser humano, ele é indicado e é profetizado. E todos os profetas profetizaram a respeito do salvador Messias, Jesus. E Muhammad, quando o primeiro homem comete irregularidade no jardim, não foi profetizado que ele viria, seria o cordeiro que tiraria o pecado da humanidade. E que pelo sangue de Muhammad, haveria a justificação dos injustos. Mas pelo sangue de Cristo, nós seríamos salvos. Então, há que se dar a entender que, qual é o filho da promessa? Muhammad e Jesus Cristo, por mais que eles estejam a discutir espiritualmente ou fisicamente. É como Isaac e Ismael. Segundo o livro de, a carta de Galatas 4, versículo 26 em diante, diz que, Não há herança ou herdade para o filho que não é da promessa. Mas se ele nem ser de uma forma natural. Muhammad e islamismo nem serão. É uma religião que vem de uma forma carnal, natural. De uma forma polígama. De uma forma extra. Mas Jesus Cristo, por mais que ele tenha outro nome, É um prometido, é uma promessa para toda a humanidade, independentemente da religião. Então, com isso quer dizer que, dentro do islamismo, nós não encontramos uma promessa. Dentro do islamismo. Não há uma profecia do profeta Muhammad. Não há profecia do profeta Muhammad. E dentro do cristianismo, há uma profecia. É isso que estou a trazer. Por mais que eu não saiba como colocar, por causa da dificuldade da língua portuguesa. Dentro da religião islâmica ou budista, qualquer religião. Não há uma promessa de um filho do Criador. Ou do enviado do Criador. Que, por causa da abundância do pecado na humanidade. Viria a morrer pela humanidade e ressuscitaria. Mas no cristianismo, ou no ser dos cristãos. Encontramos desde Gênesis capítulo 3. Deus a matar um cordeiro. Que simbolizava o enviado dele chamado Jesus Cristo. Ou por mais que ele tenha outro nome. Mas esse nome é que traz a salvação. Menos o nome de Muhammad. E a promessa de Jesus. Que nós recebemos desde o Velho Testamento dos Profetas. Ele veio e se cumpriu. Pregou para nós a salvação. Morreu por nós. E ressuscitou. E esperamos para que ele volte. E no islamismo, segundo a primeira carta aos Coríntios. Capítulo 15, versículo 22 em diante. A palavra do Criador da Terra e Sons diz o seguinte. Toda fé que é colocada. Todo crente que crê no morto. Que morreu e não ressuscitou. Essa fé é nula. É vã. Isso é o apóstolo Paulo a dizer. Nós não cremos no morto. Que morreu e não ressuscitou. Porque nós também estaríamos mortos espiritualmente. E também após a morte. Não teríamos a salvação interna. Ele, o apóstolo Paulo, dizia. Nós cremos no Jesus Cristo que morreu e ressuscitou. E nos dará a ressurreição. Então, de uma forma resumida. E com isso, qual seria a religião verdadeira? A religião verdadeira é essa de crer no Salvador que morreu, ressuscitou e vive até hoje. E qual é? É o cristão. É o cristianismo, de uma forma resumida. É o cristianismo. Por quê? Crer no islamismo é crer numa campa. Por quê? O profeta enviado ou prometido para os muçulmanos é Mohamed. Por mais que ele fale de Deus ou de Halam. O Deus dele é um Deus dos mortos. Que é o profeta maior que eles admiram. Eu como Cacu Filipe. Ele é um profeta que, para mim, é um falso. Por quê? Ele é um profeta que elabora suas mensagens enganando as pessoas. Dizendo que todos os profetas que passaram morreram e morreram com suas mensagens. Como que um profeta que vem com a mensagem de Deus, um Deus que não morre. Quando ele morre, a mensagem também do profeta faz o quê? Acaba. Se a mensagem é do interno, um princípio e um fim. Que não tem fim. Porque até a própria palavra diz. Tudo pode passar, os homens. Mas a minha palavra não o quê? Não passa. Então, Mohamed e Cacu Filipe são farinha do mesmo saco. Devido à morte que eles estão a carregar. Se Mohamed fosse um que morreu e ressuscitou. Eu diria que posso crer na religião islâmica. Porque tem um profeta exemplar. Que me promete que, vivendo na religião islâmica, após a morte, eu ressuscitarei. Por isso, eu não posso crer na religião islâmica. Obrigado, apóstolo, o melhor irmão, Filipe Sheik. É o momento de responder os pontos levantados pelo irmão. Tem mais um ponto que ficou. A respeito de Jesus não é filho de Deus. Deve ser de uma forma bem rápida para equipararmos o tempo. Sim. De uma forma resumida. Jesus Cristo é filho do Criador. E o Criador não precisou de se dedar carnalmente. Mas sim, segundo Tiago 1, 18. Nós somos filhos de Deus pela palavra que ouvimos. Eu posso ser filho dele por ele me educar. Por mais que ele não tenha dormido com minha mãe. Mas por ele ser um exemplo. Eu seguir os ensinamentos dele. Ele pode me chamar de filho. Não porque, na verdade, eu nascido o sangue dele. Mas sim porque eu nascido os ensinamentos e do exemplo de vida que ele leva. Que é bom exemplo. Então, Jesus é filho do Criador pela palavra que se tornou carne. João 1, versículo 1 em diante. Então. Obrigado, irmão Filipe. Passa agora para o Sheik Sheik. Temos aqui vários pontos levantados pelo apóstolo. Ele afirmou que o islamismo é uma religião carnal. Surge através da poligamia. Aí já estamos a entrar no nosso tema, irmão. Exatamente. O islamismo surge através da poligamia? É importante quando encontramos os cristãos, por exemplo, pastores e assim. Eu gostaria que começassem a ler muito. A falta de muita leitura. Se você, por exemplo, eu vou trazer um só um exemplo. Vamos lá supor um exemplo de crítica textual. A crítica textual que nós fazemos, que foi feita. Vamos supor João 14, 16. João 14, 16 anuncia um consolador. E este consolador é o que no cristianismo mais tarde foi conhecido como, vamos lá, o Espírito Santo. Jesus anuncia um consolador. E este consolador, que chama-se o Messias nesse caso, é importante ver isto aqui, se as pessoas investigarem, por exemplo, vão ver um Messias chamado Messias de Cancún. Ok? Mas onde é que isso surgiu? O que significa isso? Exatamente. Quando tu vais analisar a palavra paráclitos, ok? A palavra paráclitos, em português, você pode dizer consolador. Estou a vir. Quando vais em hebraico, vai ver manahem. Manahem. O que significa? É o Messias que viveu, viveu antes de Cristo, no povo judeu. É simplesmente ler. Exatamente. Estamos a chegar. Estou a vir. Então, quer dizer que Cristo viveu... Então, estou a vir. Estou a vir. Deixa só terminar. Continua. Deixa só terminar. O que significa? Este Messias era do povo escênico. Chama-se Messias escênico. Quem está a ver aí a nós, escreve Messias escênico. É descoberta. Tudo nasceu milagrosamente. Morreu, ressuscitou. Ok? Fazia milagres a si mesmo. Estou a vir. Chama-se o que? Manahem. Messias Manahem. Manahem. De povo escênico. Por isso que historiador, como Flávio José, vamos lá, como Filon de Alexandria, diz que João, o cristianismo mesmo, fez cópia, cópia deste Messias de Manahem, Messias escênico, para colocar exatamente no Jesus, amando da Roma. O que o Alcorão tem a dizer sobre isso? O Alcorão, quando fala sobre qualquer coisa, primeiro, tira a falsidade e traz aquilo que é a verdade. Enquanto que, quando nós estamos a falar aqui de Jesus morreu, ressuscitou, não sei, aquela coisa toda, nós aqui, quando olhamos para essa situação, lendo, estou a dizer, as fontes aqui. Ok? Chama-se Messias de Corã. Messias de Corã. Povo de Corã. Judeu. Ok? Fazia as mesmas coisas. Onde que ele foi? Onde que ele pregava? Pregava exatamente no Monte Sião. Onde Jesus também é levado para lá. Para sua ser, aquela coisa toda. Existe uma cópia aqui. Os judeus, antes, tinham um Messias, por isso que não acreditaram nele. Ok? Porque os judeus já tinham outras visões, já tinham outras informações, que não eram exatamente o que a Roma colocou para os pastores hoje nos ensinarem. O que os pastores estão a ensinar, filho de Deus, ok? É um credo romano. Ok? São ensinamentos que a Roma ensinou. Vai ver quais são os livros que eles recitam mais. Se você ver Coríntios, Coríntios, onde que era? Coríntios, uma cidade que foi conquistada por Júlio César, 44 antes de Cristo. Não é? Gálatas, Gaules, quem estavam lá? Por isso que tem uma coisa que os pastores precisam de aprender muitas das vezes, chama-se regra de hermenêutica. A regra de hermenêutica diz, ensina-nos três quês. Quem escreveu? Quando escreveu? Para quem escreveu? Quem escreveu? O que ele recitou, por exemplo. Vamos lá supor o Coríntios que ele recitou. Quem escreveu? Acredita-se que seja Paulo. Quando é que escreveu? Acredita-se que seja entre estenta antes ou depois. Ok? Estenta antes da destruição romana do templo de Jerusalém. Ok? O que significa que nós estamos diante de dogmas romanos que são colocados como, vamos lá, como o quê? Como coisa de fé. O que estou lhe a dizer? Como pastor? Deve ler obras quando nós estamos a falar aquilo que, para nós conhecermos, fazer a interpretação? Tudo o que ele ensinou aqui. Por exemplo, no primeiro século, estamos a falar de Jesus, setenta anos depois, podemos colocar quarenta? Podemos colocar cinquenta, sessenta anos depois de Jesus, podemos voltar. Vamos lá, oitenta anos. Quais são os historiadores, conhecedores, teóricos que existiam? Na altura, existiam. Tem obras? É só por isso que eu disse que os pastores precisam de ler para não pregarem coisas que não existem. Então, o que pregam os pastores? Então, exatamente, exatamente, por quê? Porque eles não leem. Porque se eles tivessem a leitura, sabiam que, por exemplo, no primeiro século, existiram evangélios que circulavam lá. Pense que eram evangélios, eram oralmente. Não sei se estão a perceber. Era uma questão oral. As pessoas falavam, ainda não tinha nada quase escrito. Mas se você vai ver, por exemplo, pessoas que viveram lá, que são conhecidas, aquilo que nós chamamos patrística. Patrística, estamos a falar do quê? Patrística, estamos a falar daqueles que receberam dos apóstolos, depois transmitiram, que são conhecidos mais tarde como os pais da igreja. Estamos a falar. Quando eu falei, por exemplo, uma vez de Clemente, a pessoa ficou, o meu pai é Clemente. Pastor não sabe quem foi Clemente. Pastor não sabe quem foi Januário. Pastor não sabe quem foi Inácio. Quais são as obras de Inácio? Recita ou menciona alguma coisa que ele mencionou? Nenhuma. Cheque, há aqui uma pergunta de insistência. Então, deixa eu terminar. Termine também para alinhar com essa questão aqui. Cheque, Cheque. A Cheque falou de Messias. Messias de... Que coisa? Corã. Messias Corã. De Corã. De Corã. E também encontramos o Messias na Bíblia. Será que é o mesmo Messias? Ou estamos diante de uma falsidade? A primeira... A oportunidade da sua... Sim. A questão... É por isso que os historiadores chegaram a dizer que é uma cópia, é um plágio. Porque ambos fazem as mesmas coisas. Morrem, ressuscitam e morrem pelos pecados. E vivia com quem? Vivia com Herodes. Por quê? Porque ele havia profetizado que ele seria o quê? Seria rei. É uma coisa de ler histórias. Simplesmente hoje tem facilidade de entrar no Google do que estou a falar aqui. Tudo está lá. Então, olhando... Jesus da Bíblia... Olhando... Jesus da Bíblia... É uma coisa... É uma cópia. Não é verdadeiro. Existe uma coisa que se chama, ok? Um Jesus que viveu com os judeus e um Jesus que foi criado pela Roma. São duas coisas diferentes. Jesus que viveu com os judeus, como judeu, é diferente de Jesus. Vamos lá ver. Os evangelhos que estavam lá. Vou recitar aqui alguns. Que é preciso também as pessoas lerem. Principalmente os pastores. Existia, por exemplo, aquele evangelho dos egípcios no primeiro século. As tradições de Matias no primeiro século. Primeiro ou segundo século. Existia atos de Pilatos no primeiro ou segundo século. Existiam esses livros. E existia o evangelho de Bernabé. Que depois, mais tarde, essas coisas... Jesus lá é um mortal. É um homem mortal. Nesses evangelhos não está o que ele está a dizer. Essas coisas todas... Quem ensinou isso? É a igreja romana. A quem? A esses que estão hoje. Por isso que é um grande crime que foi feito. Trazer essas coisas. Leja o Vespasiano. Por isso tem um livro chamado assim. Messias de César. Chama-se o quê? Veja, a Bíblia toda ela. Estamos a falar especialmente em Novo Testamento. O quê que não tem a ver com a Roma? Nada. Tudo tem a ver com Roma. Está aí Paulo próprio escrever no Atos. Agradecendo os romanos. Saudando o Clemente. Tudo o que está lá. Depois, quando vê um pastor. Trazendo as mesmas coisas que os romanos colocaram. Colocaram. Para fazer a crença. Por isso que as primeiras igrejas são romanas. Obrigado, Cheque. Novo. Passo agora para o irmão Filipe. Irmão. Temos aqui uma revelação do Cheque. Segundo os estudiosos que o Cheque citou. Dá para entender que nunca existiu o Messias. Mas sim, nós encontramos vários Messias. E o Messias ou o Cristo que nós encontramos na Bíblia. É uma cópia do Messias do Corão. Como é que ocorre para isso? Será que esse não seria o momento de nós seguirmos o Mohamed? Tendo em conta que dentro da Bíblia há lá facilidades. Há lá mentiras, segundo o Cheque. Eu vou ser muito resumido. Devido ao tempo, neste caso, que é contado na TV. Mas tenho muita coisa a entregar ao povo e também aos irmãos que aqui se encontram. É assim. No Eclesiastes 12, versículo 12. Estou a ler para advertir você. A respeito de ler muitos livros, muitas histórias. E pesquisar muitas informações na internet. Diga assim. Portanto, filho, estude estes ensinos. Mas tenha cuidado com outros livros. O povo sempre escreve livros. E muito estudo o cansará. O que acontece? Os muçulmanos, segundo o que o Cheque está a dizer. De tanto investigar sobre Cristo. Sobre cristianismo. Sobre um e outro assunto a respeito da palavra do Criador. Ele já está cansado. Já não há nenhuma verdade evangélica. No evangelho do reino que lhe convence. Porque muitas mentiras. Que andaram a escrever. Estou a falar da palavra. A palavra diz. É preciso estudar o livro sagrado. Na qual o Criador da Terra e Céus inspirou os santos profetas. Para que escrevessem e profetizassem a vinda do Messias. A vinda do Salvador. E depois fomos advertidos a evitar ler muitos livros. Porque essas leituras. Por mais que você pense que é para eu ser muito sábio. De tanto ler o Arcorão. Ler não sei a Bíblia. Ler não sei o que é. Cacu Felipe. Ler não sei qualquer outro livro. A Bíblia diz. Você vai ficar cansado. E dificilmente vai ter que se posicionar. Vai crer na verdade. Que é esta palavra de Deus. Então. Eu te aconselho irmão. E também a mim. Evita ler muitos livros. Como diz o Sheik. O Sheik já não crê no verdadeiro evangelho do reino de Deus. Porque ele investiga muito. Mas a palavra adverte. Evita ler muitos livros. Ok. Vindo assunto a respeito de que existem muitos Messias. Muitos Cristos. E esse que está na palavra é um falso. Isso no Mateus 24. Eu estou a resumir para ganhar o tempo. Mateus 24, 24 em diante. Já nos advertia a palavra do Criador. Assim como também a segunda carta. Aos Tessalonicense capítulo 2. Assim como também no Apocalipse. Capítulo 3 em avante. A palavra vem nos advertindo que. Viriam muitos falsos Cristos. Não é novidade o que ele está a dizer. Mas. Com a presença de falsos Messias. Falsos Cristos. Falsos deuses. Isso não quer dizer que Cristo é falso. Espero que a gente entenda. O Cristo dos 10 mandamentos. O Cristo o ressurreto. Não quer dizer que ele é falso. Por mais que existam mil apóstolos falsos. Sempre existe um apóstolo verdadeiro. Não estou a dizer que sou eu. Ou em outra pessoa. Estou a dizer. O simples fato de existir muitos falsos Cristos. Que a Bíblia já revela. Muitos deuses falsos. Que a Bíblia já em si mesma vem nos profetizando. Não quer dizer que Deus é falso. Não quer dizer que Jesus Cristo. Filho de Deus. Nem. Múhammed é falso. Muitos entre outros Cristos são falsos. Mas o ressurreto é verdadeiro. Espero que tenha sido breve. E claro. Podemos sair dessas conversas. Entramos na poligamia. Eu vim aqui tratar o assunto poligamia. Porque o assunto Cristo. Deus. Acho que não vamos terminar agora. Mas podemos entrar na poligamia. Por favor. Obrigado irmão Filipe. Obrigado Sheik. Eu só vou fazer uma recitação aqui de um versículo. Sim. Vamos voltar. Só vou fazer recitação. Deve ser de uma forma rápida. É Filipenses. Sim. Trinta segundos. Filipenses quatro ou três. Sim. É só a carta de Pedro. É carta de Pedro. Sim. E peço a você. Isto não são livros da internet. Isto é Bíblia. Sim. E peço a você leal, companheiro e julgo. De julgo. Que de ajude, pois que lutaram do meu lado na causa do evangelho. Com Clemente, meus demais cooperadores. Eu estou a falar desses. Que Paulo está a agradecer mais tarde daqueles que estavam no palácio de César. O que significa, quando eu estou a falar de Clemente de Roma. O Clemente de Roma. Vem na Bíblia. Chega. E também peço para alinhar com essa questão de uma forma bem rápida. Cheque está a falar do Messias, da falsificação da igreja romana. Mas, no caso do Cheque, nós sabemos muito bem que acredita no Alcorrão. Sim. Que é um livro que foi revelado a Muhammad. Sim. Apenas. Sim. Vamos contar para isso de uma forma bem rápida e resumida. É onde eu estou a dizer. Existe uma diferença entre aquilo que é o judeu. Jesus judeu. E o Jesus que foi criado pela igreja. Porque existia um conflito, como sabe. A guerra dos judeus. Em que o próprio império romano tentava ter o domínio total da coisa. Então, faz uma criação de alguma individualidade conforme. A forma, vai ver que o Jesus próprio lá, da Roma, que está neste livro, é sempre contra o seu povo judeu. É sempre contra. Agora, uma coisa que posso dizer é que Muhammad não é falso. Que eu acredito que ele não é falso. Exatamente. É verdadeiro. Exatamente. E o Cristo? Não. O Cristo judeu. Atenção. Não estou a dizer, eu te disse, que Cristo judeu. Cristo judeu que viveu como judeu em conformidade da lei de Moisés. Estou a falar que é diferente do Cristo que foi fabricado pela Roma. Pelo Vespasiano. Júlio César em companhia. Ok? Isso é só ler mesmo as cartas de Flávio José. Flávio José quem foi? Não foi uma pessoa da internet. Flávio José acredita-se por muitos historiadores estudiosos que foi quem escreveu a Bíblia. Para terminar, Cheque. Para terminar. Cheque acredita em Cristo, Jesus? Jesus, filho de Maria, eu acredito nele. Sim. Jesus, filho de Maria, eu acredito nele. Enviado para os filhos de Israel. Acredito nele. Ok? Este, tudo que eu estou a falar, como já disse, estou a falar daquilo que foi inventado pela igreja. Atenção. Porque quando eu falei também que Jesus, gay, aquela coisa, as pessoas disseram que eu estava a afirmar. Não. Eu não estou a afirmar. Estou a trazer as escrituras cristãs. Agora, uma coisa que me faz acreditar que Mohamed realmente é mensageiro, enviado de Deus, uma coisa tão simples. Não sabia ler, um. Não sabia escrever, dois. Isso é uma coisa. Viveu 23 anos de profecia. E trouxe um livro sem saber ler, sem saber... Porque se dissesse que sabe ler, escrever, ia dizer que copiou ali. Tinha o mundo que ele vivia, nunca até hoje. Não consegue, desde a história. Não tens alguém que tenha um erro. Seja geográfico, seja linguístico, seja de informação do profeta Mohamed. Então, só tem que ser por revelação. Mas como é que ele escreveu um livro sem saber ler? E a pergunta está aí. Sem sabendo ler, sem saber escrever. O que ele tinha? Tinha os seus companheiros. Os companheiros eram os escrivãos. É aí. Aí ainda que está. Onde uma pessoa que não sabe ler, era suposto nós, hoje, termos mais ou menos 50, 30, 40 Alcorão. Hoje o Alcorão que eu leio é o único. A informação é única. Toda é única. No meio desse todo... Agora, quando disseram que cacou Filipe. A pergunta que eu faço é... Quando ele diz cacou Filipe e Mohamed são farinha do mesmo saco. A pergunta é... O que é cacou Filipe para comparar com Mohamed? Zero. Obrigado, Cheque Nour. Obrigado, irmão Filipe. Irei voltar com o irmão Filipe. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Para já, queremos conferir um breve intervalo. Voltaremos num piscar do óleo. Quando chegamos à nossa casa... Queremos tudo à nossa... A Sara faz sempre o jantar acompanhada pela novela e pelas notícias na TV e no telemóvel. Enquanto isso, o Benny vive colado ao tablet e ao seu programa preferido. A princesa Shana adora usar o seu telemóvel para ver os desenhos animais. Já o Papa Nelton nunca perde um jogo da bola com as gravações da Boxe Vive Mais. Com o serviço Vive Mais da TV Cabo, a família vê televisão como quiser, quando quiser. Porque cá em casa, mandamos nós. Adere já em tvcabo.mz. Na Loto 24, a recaria só aumenta. Faça as suas apostas. Nos sorteios por hora, roleta mágica e jackpot aos domingos. Joga via empresa. Digita asterisco 150 cardinal. 6 pagamentos. 7 código de serviço. 90888. Com referência Mega. Faça as suas apostas. A recaria só aumenta. Bavassa ou não bavassa? Loto 24. Recaria toda hora. Se você precisa de material de qualidade, porta, arro, guarnições, instalações, janelas, rudapés e deckas, somos a Brasmos, a maior empresa que usa material de madeira com amor e muita mestria. Aqui você tem o que a sua casa necessita. Visite-nos que não te vais arrepender. Estamos localizados na Avenida do Trabalho, número 1779, ou contacte-nos pelos números. Tempo de Luz. Pastor James MK, a voz. Jesus disse que se você não comer, você não terá vida. Eu quero ser rico. Quer dizer, eu preciso vestir como pessoas ricas. Significa que eu devo vestir como pessoas ricas. Isso não te faz rico. Não. Aprenda. Sente e aprenda. Como funciona isso? Ricos podem sentar em uma pizarra e comer tantas pizas. Você diz, sim, para eu ser rico eu preciso comer pizas. Pessoas ricas podem ir sentar no restaurante e comer tantas pizas. E você diz que, para eu ser rico eu devo ir sentar e comer pizas também. Mude a sua mentalidade. Não fique nenhum vergonha para começar no zero. Não se enxame de começar de zero. Você diz, Deus. Você diz, Deus. Hoje eu ouvi a sua voz. Hoje eu ouvi a sua voz. Eu preciso começar contigo. Há diferença entre Emmanuel. Eu preciso fazer que isto seja sabido por você. Há escritura que diz, Deus é contigo. Deus não é mais contigo. Deus está dentro de ti. Você precisa entender o organograma em que você está. Quando lês. Tente entender. Porque certos livros na mesma Bíblia em que você lê. era uma carta para certas pessoas e não para ti. E você toma ela como tua. Não, não é tua. Escuta. Aquelas pessoas antes de ti. Não havia Bíblias grandes lá. Eles fizeram a Bíblia para nós. A vida deles tornou-se a Bíblia para nós. E a tua vida pode ser Bíblia para quem? Tempo de Luz Pastor James MK Programa Hora do Debate aqui na Strong Life. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Que é a Strong Life. Temos aqui muitas mensagens na nossa página do Facebook. Temos aqui mensagens de pastores. Que estão a acompanhar o nosso programa hoje. Da hoje nós temos convidados especiais. Temos o Sheikh Nur. Também temos o irmão Felipe. que estão a nos ajudar a debater em torno de temas pertinentes e atuais. Volto agora com o irmão Felipe. O irmão Felipe pode comentar de uma forma bem rápida, breve, em torno dos pontos levantados pelo Sheikh. E também indo ao nosso ponto principal, que é a poligamia. O que a Bíblia nos ensina sobre a poligamia? Será que um homem pode ter mais de uma mulher? Apenas para comentar o ponto que ficou dizendo que Cacu Filipe e Mohamed são faredes mesmo. Sabe por quê? Tanto Cacu Filipe se exalta acima de todos os pastores, acima de todos os homens, acima de todas as religiões. Tanto Mohamed também se exalta e elaborou o livro dele. E dizer que não é de admirar que até o diabo inspira os seus falsos para que eles possam fazer livros. Nós vimos no Atos que houveram livros mágicos que foram queimados quando houve libertação no povo de Deus. Então, não se engane olhando o livro e lendo a mensagem. Procura perceber qual é o comportamento do profeta ou do pastor. Porque não é pela capa que você tem que se convencer. Procura entender o caráter do escritor. Então, o caráter do próprio Mohamed não é digno para ele ser um enviado e que venha salvar os muçulmanos. E a Bíblia, o que é que nos ensina sobre a poligamia? É bíblico um homem casar com uma, com duas ou três mulheres? Segundo a Bíblia e o Surata ou o Arcorão, no Alá capítulo 4, no seu versículo 1 em diante, eu vou falar da Bíblia e vou falar do Arcorão. Este Arcorão é meu, que foi dado com os muçulmanos nos debates. E eu tenho meditado neste Arcorão e conheço um pouco dele, não muito, mas um pouco dele. Então, segundo o Arcorão e segundo a própria Bíblia, no Arcorão, no Surata ou no Surá ou no Alá 4, no seu versículo 1, no seu versículo 1, este é o Arcorão para os meus irmãos muçulmanos. Digo irmãos porque todos nascemos de uma família. Diga assim, Então, sem querer continuar indo mais a fundo, No Alá capítulo 4, no seu versículo 1, mais adiante, a palavra do Criador, no Arcorão dos muçulmanos, neste caso, ele diz, Deus, no princípio, o Alá, criou homem 1 e uma mulher. E desses dois, vieram muitas pessoas, muitas gerações. Ele não disse que criou duas pessoas. E no próprio Alá 4, versículo 3, em diante, O próprio Alcorão certifica que um homem só deve ter uma única mulher. No Alá 4, no versículo 3 até 29. Estou a falar do Alcorão. Eu não vou ler, só vou resumir porque eu conheço esses versículos. Tenho comigo na minha mente. Então, no versículo 3 até 29, no Alcorão, Eles dizem, um homem, por não conseguir ser justo com duas mulheres, três mulheres, porque é impossível você ter uma vida num casamento com duas, três, quatro mulheres e ser justo com as crianças, com os seus filhos e com as próprias mulheres. Ou você vai agradar a uma e desagradar a outra. E por causa do Alá, que não gosta da injustiça no seu familiar, ele diz que é melhor que um homem case com uma única mulher para conseguir gerir a sua própria esposa. E na própria Bíblia para os cristãos, a palavra do Criador aconselhe na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1 até 2, que por causa da prostituição, é melhor que cada homem tenha a sua própria mulher. E na primeira carta aos Timóteos 3, versículo 5 em diante, a palavra, versículo 1 até 5, a palavra adverte que é bom que um homem de Deus tenha uma única mulher e lhe seja fiel. São muitos livros, apenas estou a resumir. Estou a pegar o lado islâmico, que tanto o islamismo não apoia a poligamia, segundo o Alá, não segundo o Mohamed. Segundo o Mohamed, Mohamed apoia a poligamia, porque no livro do profeta Mohamed, no capítulo 358, Mohamed, quando se casou com Kadisha, ele tinha 25 anos, e a Kadisha tinha por aí 40 italianos, 50 italianos. E quando a Kadisha morreu, Mohamed ficou solteiro até os 658 anos. E ele apreciou a vida dos pagãos, e começou a se envolver com muitas mulheres, porque os filhos de Mohamed haviam morrido como homens, e que deviam ter a herança de Mohamed. Então, ele acabou se entregando à poligamia Mohamed, que trouxe a poligamia na religião islâmica, porque ele apreciou a vida dos polígamos, que eram pagãos. Então, a poligamia, que começou com o líder da religião islâmica, começou com o profeta Mohamed. E o profeta Mohamed, ele começou a ser polígamo com 158 anos, quando a sua esposa mais velha morreu. E ele viu que não tinha ninguém. E ele apreciou a vida dos mundanos. E ele acabou entrando nisso, e os seus fiéis também hoje, por apreciarem a vida que ele levou da poligamia. Mohamed teve 11 mulheres. E por apreciar a vida que Mohamed levou, eles acabam seguindo. Não que seja uma permissão de ala. Não, não é uma revelação. Tanto para Salomão, tanto para Abraão, tanto para Davi, nenhuma revelação já veio ao homem do ala ou de Deus. Porque nenhum livro de Mohamed, nenhum livro também do Arcorão, o próprio Arcorão, dá a permissão ao Mohamed ou aos muçulmanos a terem mais de uma mulher. Porque o próprio Surá, capítulo 4, versículo 1 em diante, afirma que é impossível agradar a essas duas mulheres. Sempre haverá intrigas, problemas de um lado para o outro. Então, o conselho é ter uma única mulher para conseguir gerir a ela. Em primeiro lugar, a poligamia é uma prática antiga, não é uma prática nova. Não foi uma prática introduzida pelos pagãos. É uma palavra que foi trazida por homens de Deus. E quem pratica, quem praticou, são homens de Deus. E foi praticada por homens de Deus, não por pagãos. Como disse, desde o princípio até foi praticada a poligamia por homens de Deus. E é importante saber uma coisa. Na lei, na lei que nós conhecemos, olhando mesmo para o lado do Alcorão ou daquilo que é a própria Bíblia, o Alcorão está a permitir a poligamia. Mas coloca em condição. Permite que o homem tenha uma ou duas, permite que o homem tenha uma, duas, três, até quatro. Mas se ele não puder ser justo, recear, não ser justiceiro, no trato para com ambas, pode ficar só com uma. O que significa condicionou. O que significa que o islam não trouxe a poligamia. Regrou a poligamia. A prática da poligamia. O profeta Mohamed, que ele faz citação, o profeta Mohamed é quem trouxe as regras que o homem deve ter quando estiver a ser polígamo. Por exemplo, eu vou citar um hadith aqui, dele, narrado por Imam Abu Dauda, um narrador de hadith, o profeta Mohamed disse assim, Aquele que possuir duas esposas, inclinar-se para uma delas, só dar atenção a uma delas, ele aparecerá no dia do juízo final com uma parte do seu corpo defeituoso. O que significa, o islam aqui traz a regra da convivência familiar. Uma convivência que tem a ver com o complemento da fé. O que está em jogo é o mesmo tratamento. O tratamento deve ser igual. O tratamento não deve ser igual. O tratamento deve ser justo. Ok? A pessoa, as mulheres, precisam de ser amparadas em qualquer período, em qualquer tempo, em qualquer época. A poligamia foi praticada dentro dos homens de Deus. E hoje em dia nós podemos continuar com essa prática. Continua a ser praticada. E muito bem, em vários países, as mulheres hoje, ainda hoje, é muito mais necessário. A poligamia põe muitas mulheres, até a falta da poligamia, muitas mulheres na prostituição. Muitas mulheres estão aí solteiras, assim, todas desesperadas. As mulheres que estão na prostituição por causa da poligamia. Exatamente, porque nos países onde a poligamia é bem aplicada, não existe prostituição. Agora, vou lhe explicar mais uma coisa. Explique-se. Exatamente isso. A mulher, o homem, por natureza, a natureza do homem é polígamo. A natureza que Deus criou o homem é polígamo. A natureza do homem. A mulher não é monógama. Por natureza, o homem pode, um tempo, um período, ter dez mulheres e todas elas conceberem. Mas uma mulher só pode conceber o de um homem só. É uma questão natural que Deus fez assim. Agora, trazer isso como palavra de Deus, de proibição, é grande erro. Quem proibiu isso? Atenção. Vamos ouvir aí. Quem proibiu a poligamia? Quem? Na igreja. Quem proibiu, Cheque? Agostinho. Devam. Coloca na sua cara. Agostinho, põe no seu nome. Obrigado, Cheque. Parece para segurar o seu filho de pensamento. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Continuem interagindo conosco, deixando os seus comentários relativamente ao tema de hoje. Hoje nós temos dois convidados especiais. Temos o Cheque Nur, também temos o irmão Felipe, que está a nos ajudar a debater em torno de um tema pertinente e atual que é a poligamia. Deixe aí os comentários da nossa página do Facebook, que é Strong Life, em torno do nosso tema de hoje para o Cheque. A poligamia é bíblica e hoje em dia não é proibida. É por isso que em algum momento nós acabamos encontrando mulheres na prostituição por causa da falta da poligamia. Deixe aí os vossos comentários na nossa página do Facebook. Temos aqui a mensagem do Irakiza Nelson, que diz o seguinte, o livro do Cheque Aminudimi, Mohamed, Mensageiro de Deus, página 358, o Cheque escreveu que Ando, Mohamed, caso Khadija, a poligamia era cultura dos pagãos. Agora, Cheque Nur explica aí, peço ao irmão Filipe para emprestar o microfone ao Cheque Nur para avançarmos com o nosso debate hoje, de uma forma bem resumida, dando continuidade ao seu fim de pensamento, também respondendo essa questão do Irakiza. A questão do Irakiza, eu queria perguntar a ele, se Davi era pagão, se Abraão era pagão, se Moisés era pagão, esses todos eram pagãos. Eu queria perguntar ao Irakiza se Davi era pagão, Salomão era pagão, se esses eram pagãos, o que estão a fazer na Bíblia? Ok? Se esses eram pagãos, o que eu estou lhe a dizer, meu querido e amado irmão, o que estou lhe a dizer, a poligamia, ela foi praticada, foi praticada em todas as épocas, a igreja romana, a igreja romana, é quem veio proibir a poligamia no quinto século, e o texto está bem claro, está bem claro, é só ler, o padre, que na altura era padre, é um teólogo, filósofo, que criou muita reforma na igreja, e os cristãos tinham que ler os livros dele, Irakiza também tinha que ler o livro dele, eu estou lhe a dizer, para Irakiza ler, o livro de Agostinho de Ipana, então o que ele diz, só para citar, o que está a dizer, em nossos tempos, e de acordo com os costumes romanos, já não é permitido que um homem, case uma outra mulher, para além da sua única, o que significa, foi a igreja, a igreja romana, que o Estado está a ouvir, já não é permitido, por quê? No quinto século, isso foi no quinto século, a igreja começa a proibir a poligamia, por isso que no texto, você vai ver nos textos bíblicos, quando é proibição, é-vos proibido isto, é-vos proibido aquilo, é-vos proibido aquilo, por que que Paulo ia proibir poligamia? se Júlio César tinha várias mulheres, Paulo se atrevia, se ele escrevia cartas no castelo dos romanos, por que que Paulo ia proibir poligamia? Isso é não ler a história, estar a falar à toa, e hoje em dia os pastores podem autorizar a poligamia? Os pastores aqui, o que eu estou a dizer, por exemplo, se olharem, se perguntarem a mim os pastores, essas coisas, o problema dos pastores é não ler, e ele aqui está a acabar de afirmar que a leitura faz mal, tudo tem que ser através do Espírito Santo, por isso que muitos pastores aí estão a cometer gafes por causa do Espírito Santo, então, a leitura faz bem, liberta, então, se as pessoas não lerem, se os pastores não lerem, vão começar a enganar muita gente falando em nome não sei do que da Bíblia, por que as pessoas naquele tempo, um romano, um romano, governador, governador, com uma mulher, não significava nada. Então, homem, é homem, quando tem mais de uma mulher. Estou a dizer no contexto bíblico, no contexto atual, hoje, homem, que é homem, com duas mulheres, é homem, com três mulheres, é homem, por duas coisas. Tendo uma mulher? Tendo uma mulher, é homem, mas a questão, a diferença onde é que está? Qual é a diferença? A diferença é que uma pessoa que lida com duas famílias, é diferente de um homem que lida com uma família. o esforço para educar duas famílias que um homem faz para proteger duas famílias é melhor do que aquele que protege uma. Vamos ver uma mulher que está numa situação de desespero e qualquer coisa. Não tem ninguém. se um homem que tem uma família consegue sustentar duas casas, ok? Este aqui merece palmas. Em termos do quê? Está a casar. Essa concepção, vossa, essa concepção não é bíblica e nem é de Deus. Essa concepção é ocidental. O ocidente, porque você já, hoje, já é normal, porque já é normal, quando não vês, é normal uma mulher dormir com outra mulher. Não é escândalo. É normal um homem dormir com outro homem. Não é escândalo. O pastor aqui não fica escandalizado. É! Mas, cobrir as mulheres, ter as mulheres como sua proteção, é escândalo. O escândalo, o que não é escândalo é homossexualismo. Não é escândalo. Né? Ter amante, não é escândalo. Tantos pastores que são apanhados na pedofilia não ficam escandalizados. Mas ficam escandalizados por quê? Porque a igreja colocou conceito ocidental, como o próprio Agostinho diz, em conformidade os nossos costumes romanos. Não se pode permitir na igreja. Só para terminar. Cheque, Noura. 30 segundos. Só 30 segundos. E na carta, se for ler bem, a carta que o Paulo escreve não proíba a poligamia. Sabe o que ele está a dizer? É necessário que um homem tenha uma mulher, não disse um homem, disse um líder da igreja. Ele disse líder da igreja. Ele não tem acesso a essa carta. Ainda não viu. Eu tenho a certeza. Mas, disse, um líder da igreja deve ter uma mulher para se empenhar na igreja. por isso que depois eles foram proibir o padre casar de vez. Deixaram para o padre, a igreja católica foi proibir o homem, o padre, não casar. A irmã, não casar. Para ter um bom desempenho na igreja. Esse era o princípio porque não tinhas naquela altura como proibir a poligamia se no palácio do Júlio César estavam cheias de mulheres. O cheque, Noura, passa agora para o irmão Felipe. Irmão Felipe, o grande parto dos pontos levantados pelo cheque é de uma forma resumida. O que a Bíblia nos ensina? Afirmou o cheque que hoje em dia nós encontramos mulheres na prostituição por falta da poligamia. Se por exemplo homens terem duas, três, quatro mulheres nós não poderemos encontrar mulheres na prostituição. Se formos a ter a poligamia nós não podemos ter traições. Como é que olha para isso, irmão? de uma forma resumida, embora que tenha muitos versículos neste caso, mas este conselho é do homem, do Criador, da terra e céus. Pega nisso. Um homem ou uma mulher não se prostitui porque não tem marido ou porque tem esposa. Se prostitui porque tem desejos carnais, tem vícios da carne. Porque uma pessoa que é temente ao Criador não vai roubar dinheiro em qualquer balcão, em qualquer sítio, seja por uma pessoa que esqueceu no bolso da calça porque não tem dinheiro. A pessoa sempre é fiel porque ele, ela em si teme ao Criador que isto, mas aquilo é errado. A prostituição é pecado. Então, uma mulher ou um homem não entra na vida da prostituição por falta de marido ou de esposa. É porque a sua vida está inclinada nas obras da carne. Porque uma pessoa que teme a Deus não pode fazer essas maldades. Qualquer maldade. As como os que vão aos curandeiros. Eles não vão aos curandeiros porque são pobres. É porque eles não temem a Deus. Qualquer pessoa que faz qualquer maldade é porque não tem temor a Deus. Espero que você entenda. Qualquer maldade e não há justificação para tal. Ah, eu estou a prostituir porque eu não sou polígamo, porque eu não tenho esposa. Isso não funciona, isso. Percebe, né? A poligamia não é bíblica. A poligamia não é bíblica. E a poligamia, segundo o que o meu amado está dizendo que foi trazida pelos homens de Deus, Deus não ensinou a eles a serem polígamos. Os desejos carnais dele como Salomão. Ele depois afirma no livro de Eclesiastes que ele por causa da avareza ele acabou se entregando ao vinho, muitas mulheres, muita coisa que ele se entregou. e o Davi se foi polígamo é porque ele no segundo livro de Samuel capítulo 11 até 12 ele era cobiçoso, ele rendia com o corpo de mulheres ao ponto de matar o marido da Betseba e entre outros que foram polígamos o que diz Deuteronômio 17, 17 diz assim Deuteronômio 17, 17 segundo o livro do Velho Testamento também não deverá se casar com muitas mulheres Deuteronômio 17, 17 a palavra que o irmão diz a poligamia não é proibida desde Gênesis até Apocalipse o Criador revela aos seus santos a não terem mais de uma mulher segundo a palavra não é segundo os livros que ele leu não não é segundo os profetas da Bíblia porque no Neemias 13 26 em diante a palavra diz Salomão por causa de muitas mulheres que ele teve o induziram ao pecado muitas mulheres mais de uma levam o homem às três levam o homem ao pecado isso é Bíblia não é verdadeiro homem segundo o Sheik homem é o homem quando tem duas mulheres o irmão homem segundo as escrituras sagradas torna-se homem quando ele respeita os princípios da palavra quando ele é por cabeça em qualquer lugar seja ele solteiro ou seja ele é casado ele é o homem quando respeita os mandamentos do Criador ele é criança ele é cão ele é cobra ele é porco quando ele não se comporta de acordo com os mandamentos perca de entendimento um homem não é homem quando tem dinheiro ou quando tem duas ou três quatro mulheres ou quando tem filho ele é o homem de Deus homem como homem com a G maiúscula quando ele é um temente a Deus e deixa de ser pessoa deixa de ser homem e torna-se criança torna-se qualquer nome de blasfema quando ele não tem boas atitudes irmão de uma forma bem resumida em 30 segundos últimas considerações beijo e abraço estamos acima da hora sim últimas considerações irmãos não optem pela palavra da poligamia poligamia traz problema porque só de uma mulher é um peso na consciência uma só quanto mais duas três quatro cinco isso é procurar estresse dia e noite então livra-se da poligamia isso não é bíblico nem o próprio arcorão eu tenho arcorão está aqui não incentiva a poligamia só que ele dá um livre arbítrio que se você puder faça mas isso é titular ao julgamento entendeu a própria palavra também não proíbe alguém de cometer pecado mas diz no amanhã você vai chorar quer ser polígamo seja não quer ser melhor tu farias Deus te abençoe obrigado irmão cheque estamos acima da hora 30 segundos 30 segundos não vou conseguir 30 segundos mas não é conseguir é importante dizer o seguinte a palavra a poligamia ela foi praticada até na época de Jesus estou a afirmar a poligamia na época de Jesus foi praticada pelos judeus até hoje os judeus na qual Jesus pertencia praticam a poligamia para terminar o judeu é permitido casar pelos seus livros escrituras quatro a igreja cristã com pensamento ocidental colocou que a poligamia os homens não tinham que ser polígamos mas tinham que ser como o que tinham que apreciar outros homens como eles tinham que apreciar outras mulheres como a igreja hoje já legaliza casamentos homossexuais mas condena a poligamia o que eu queria terminar só para dizer isso dizendo assim os judeus como Jesus e outros que viviam na sua época praticavam a poligamia Jesus não conheceu nenhuma mulher não falou de poligamia não proibiu poligamia quem proibiu a poligamia é a igreja então se você tem condições de ser polígamo seja polígamo obrigado obrigado irmão Felipe acredito que ainda vamos ter mais debates em torno desse tema obrigado a todos que acompanhar o nosso programa através da dstv gtv tv cap também através da nossa página do facebook eu sou teofilosofo e mestre José Maçã o Deus abençoe oi o o Eu e você somos resultado do que ouvimos constantemente, de forma consciente ou inconsciente. E sabe, é sobre isso que eu estarei conversando consigo, às terças e às quintas-feiras, aqui na Strong Life. Na massa, basta um bem. Na massa, na massa, basta um bem. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto